E se eu falar que sei de cor ainda a placa do seu carro E se eu falar que no meu calendário ainda tem a data do nosso aniversário E se eu falar falando nisso hoje a fazer dois anos E se eu falar que minha loucura com você continua fazendo planos E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que minha vida é sem palavras E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como eu sempre eu dizia E se eu falar que se eu morresse por você até eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse outra chance em outra vida eu te daria E se eu falar que o meu corpo sente a falta do seu tato E se eu falar que toda noite seu ursinho de pelúcia torna-te do meu lado E se eu falar que eu vejo a gente bem velhinhos lá na frente E se eu falar falando em nós eu vejo que vai ser pra sempre E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que minha vida é sem palavras E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como eu sempre eu dizia E se eu falar que eu morresse por você até eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia Eu te daria E se eu falar E se eu falar